Olá pessoal, a Secretaria de Saúde do Amazonas vai ampliar os atendimentos ofertados à população no Hospital Beneficiente Português de Manaus. O aumento da oferta foi definido na tarde desta segunda-feira durante reunião entre a gestão das duas instituições. A partir do mês de setembro, os serviços de nefrologia com hemodiálise já terão reforço com os atendimentos no hospital. O secretário interino de saúde, Marcelo Scampelo, ressaltou que a Suzã está passando por um processo de reestruturação e modernização da rede de saúde e que o reforço na parceria com o hospital vai possibilitar o aumento da oferta de atendimentos à população. Fique ligado para outras informações durante a nossa programação. Beatriz Gomes para o sistema de comunicação Encontro das Águas.